Sim ou não? No vídeo de hoje você terá duas alternativas. Será que você vai se sair bem nessa? Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e anote suas escolhas nos comentários. Tudo pronto? Então vamos começar! Comeria isso? Sim ou não? Pode ser bom ou ruim? Quem aí gosta de pudim? Moraria nessa casa? Você teria medo de morar nessa casa? Aceita esse presente? Pode ter valor ou não? Pedras comuns Usaria esse sapato? Belos sapatos! Não acha? Adotaria esse animal? Como não se apaixonar pelos animais? Você pagaria 50 reais nisso? Pense bem! Uau! Espero que você tenha escolhido o botão verde! Usaria isso? Sim ou não? Isso é bem caro! Moraria nesse país? Deve ser bem frio! Aceita esse presente? 800 reais seria bom agora! Comeria só isso por um mês? Me conta aí! Agora me deu uma fome! Teria coragem de mergulhar! Piscina! Muito bom quando está calor! Usaria essa roupa? Talvez no Halloween! Aceita essa viagem? Quem aí aceitou? Moraria nessa casa? Escolhi o botão verde! E você? Dormiria nessa cama? Cama velha! Aceita essa bebida? Já aproveita e vai tomar água! Aceita esse desafio? Se você aceitou, deixe nos comentários o seu nome e a sua idade! Ficaria sem isso por um mês? Pode ser difícil! Quem aí aceitou? Trocaria sua casa por isso? Maleta de dinheiro! Moraria nesse país? Escolha com cuidado! Eu escolhi o botão vermelho! E você? Aceita esse presente? Sim ou não? iPhone, você aceitou! iPhone, você aceitou? esse local. Aceita esse veículo? Sim ou não? Não vai ser muito útil no dia a dia. Agora por último, você participaria dessa série? Me conta aí. Você tem medo de zumbis? Chegamos ao fim do quiz. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau!